Com todos os olhares voltados para o coronavírus, muita gente se descuidou e o Aedes aegypti anda se reproduzindo por aí. Uma campanha lançada pelo Ministério da Saúde faz o alerta e chama a população para ajudar no combate a outras doenças muito perigosas, dengue, zika e chikungunya. É no quintal de casa que o Adão trabalha. Ele conserta freezers e geladeiras e sabe que tanta coisa acumulada pode virar um criadouro do mosquito Aedes aegypti. A geladeira aqui, quando chove, cria um pouquinho d'água, a gente vai e faz limpeza. O quintal a gente olha as plantas, olha tudo, tipo de ferragem todos, a gente olha para não ter cúmula água. E tem que se preocupar mesmo. O início do período chuvoso deve servir como alerta. Só de janeiro até novembro deste ano, mais de 971 mil casos prováveis de dengue foram notificados no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. E 528 pessoas morreram com a doença. Para evitar o aumento de casos e combater o mosquito Aedes aegypti, o governo federal vem desenvolvendo uma série de ações. Uma delas é a pulverização de inseticida, mais conhecida como fumacê. E a tecnologia ajuda. Um drone espalha uma nuvem de fumaça de inseticida pelas ruas e residências para tentar matar o mosquito e evitar que mais gente contraia dengue e zika. Por mais que o método do fumacê e as novas tecnologias sejam eficazes, o combate mais eficiente ainda é aquele feito em casa. Por isso, a campanha deste ano do governo federal tem como lema, combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo. Nós queremos que você participe desse processo. Que você tenha um sentimento de pertencimento a esse processo. É comigo, é conosco o Ministério da Saúde. É com todos nós da população brasileira, é com todo mundo. Essa é uma responsabilidade compartilhada. Tá bom? Sim.